Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós teremos vídeos de comprinhas lá do Shopee mas antes de começar o vídeo, deixa teu like pra dar aquela focinha aqui pro canal comenta, compartilha esse vídeo com teus amigos fica à vontade pra me seguir lá no Instagram arroba apenas.serafim, esse que tá aparecendo na tua tela e se essa for a tua primeira vez aqui no meu canal, tá esperando o que? inscreva-se agora e ativa o sininho pro YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo e solta a vinheta nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as capinhas que eu comprei para o meu novo iPhone o iPhone XS Max inclusive aqui no canal tem um vídeo unbox do meu novo iPhone eu comprei ele no Mercado Livre se tu ainda não assistiu e quiser ver o link vai estar na descrição desse vídeo também vai aparecer aqui nos cards e antes mesmo de eu ter recebido o meu iPhone eu já tava de olho nas capinhas lá no Shopee comprei várias, no total foram 10 capinhas e hoje eu vou começar a mostrar pra vocês as primeiras capinhas que chegaram eu vou começar por esse pacotinho, gente, que chegou pra mim com 23 dias eu paguei R$13,00 em duas capinhas mas infelizmente eu recebi apenas uma capinha porque o vendedor, ele não teve no estoque a outra capinha já tô abrindo pedido de reembolso olha só, veio dentro desse pacote apenas essa capinha do BTS muito fofinha e ele mandou essa carta, esse recado em inglês, pedindo desculpas informando que ele não tinha o outro modelo da capinha que eu comprei no estoque que era pra eu abrir o pedido de reembolso as estampas delas são lindas olha só que coisa mais fofinha os desenhos é como se fosse um autorrelevo, sabe? não sai com facilidade eu digo isso porque eu já comprei várias capinhas pro meu antigo iPhone XR e todas elas serviram perfeitamente e o desenho não desbotou com o tempo eu vou até mostrar pra vocês como que fica pra gente encaixar aqui o encaixe é perfeito os botões ficam super certinhos estão vendo a parte do carregador alto-falante protege a câmera tem uma bordazinha pra proteger ela e a segunda capinha chegou pra mim com 19 dias eu paguei R$11,44 o melhor de tudo é o preço porque você não encontra aqui no Brasil por menos de R$20 uma capinha como essa olha só que coisinha mais linda ela tem esse detalhe que o botão dela tem uma tonalidade diferente laranja muito linda essa capinha, gente nossa, eu vi as imagens do anúncio fiquei doido pra comprar porque eu nem sou de ficar trocando muitas capinhas mas é irresistível lá no Shopping, gente você encontra capinhas lindas demais por um preço assim muito acessível estão vendo o encaixe dela ficou perfeitinho olha só como que fica lindo dá uma cara nova pro aparelho próxima capinha chegou pra mim com 19 dias vocês estão vendo que tá chegando bem rápido as coisas eu paguei apenas R$10,01 é muito parecida o modelo com aquela do Pokémon só muda mesmo a estampa eu só tô achando aqui um pouquinho diferente porque no anúncio esse nome NASA ficava mais aqui em cima não ficava com essa área aberta estão vendo? parece que eles encolheram a estampa mas ainda assim a capinha é linda vamos então agora encaixar pra gente ver se fica certinho gente, deu super certo olha só como a capinha é linda inclusive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo o link de todos os vendedores que eu fiz as compras se não tiver é porque já esgotou próxima capinha chegou pra mim com 21 dias eu paguei nela R$12,58 outra com o tema Pokémon ela é toda azul do Squirtle essa aqui era a capinha que eu mais queria porque eu achei ela muito fofa ela também tem esse detalhe do botão ser de uma cor diferente eu tinha no meu iPhone XR a do Pikachu com esse mesmo tema e eu tinha dado também uma dessa pro meu namorado com o tema do Charmander mas agora eu vou colocar aqui no meu iPhone pra gente ver se serve perfeitamente olha gente fica muito lindo o aparelho com essa capinha porque a cor dela é muito bonita é uma cor bem viva é a minha cara eu gosto dessas coisas assim diferentes voltei com mais dois pacotes da Shopee Brasil vendedor local os dois chegaram no mesmo dia chegaram pra mim com 14 dias o preço desse primeiro vai estar aparecendo aí na tela pra vocês verem foi acessório que eu comprei para o meu novo iPhone e dentro nós temos o que? deixa eu mostrar pra vocês eu tenho aqui películas isso mesmo película de vidro né gente? pra proteger a tela porque não é brinquedo não é uma película de vidro mais duas skins de adesivo pra colocar na parte traseira do iPhone veio também dois kitzinhos pra gente poder fazer a limpeza comprei a skin pra parte de trás e também comprei essa película de vidro que é aquela película anti-espião gente eu compro essas coisas no Shopee porque lá no Shopee é muito mais barato que aqui na cidade onde eu moro que é Recife o preço vai estar aparecendo na tela pra vocês por isso que eu compro logo de muito porque quando eu precisar eu já tenho um estoque e eu não vou ter que estar correndo atrás depois aqui eu tenho uma outra película de vidro é 9D e ela não é daquele tipo de película anti-espião estão vendo? ela é totalmente transparente deixa eu fazer aqui o comparativo das duas pra vocês verem olha a diferença essa daqui tem duas saídas estão vendo o alto-falante e eu acho que aqui é da câmera essa daqui só tem a do alto-falante eu vou agora fazer a aplicação de uma dessas duas películas e eu vou mostrar pra vocês se serviu no meu iPhone acabei de fazer a aplicação dessa película dessa marca Moquingo ela é uma película 3D o encaixe ficou perfeito ainda tá com algumas bolhas como vocês podem ver mas isso vai saindo depois eu optei por colocar essa daqui porque além dela ser daquelas películas espiã que você não consegue ver dos lados quer dizer, anti-espiã essa daqui eu achei ela um pouco mais fina e ela é reta estão vendo só? as esquinas dela é bem retinha essa daqui tem uma leve curvatura não é totalmente curvada nas esquinas nas bordas dela mas o encaixe dela fica melhor que essa então eu vou deixar essa aqui pra um outro momento futuramente quando essa aqui quebrar vou ligar aqui a tela pra vocês verem não atrapalha em nada a tela continua lindona vou colocar aqui no brilho máximo aí se eu vou inclinando pro lado a tela vai ficando escura então se você tiver dentro do ônibus em algum lugar com alguém do seu lado a pessoa não vai conseguir ver o que é que você tá fazendo no seu iPhone voltei com mais três pacotes pra mostrar pra vocês o primeiro pacote chegou pra mim com 29 dias eu paguei 20 reais e 91 centavos em duas capinhas eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês gente olha só foram duas capinhas no início do vídeo eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado duas capinhas e só veio uma eu consegui abrir o pedido de reembolso e o Shopee já me devolveu o dinheiro tudo bonitinho lá no meu cartão de crédito inclusive se vocês tiverem alguma dúvida sobre pedidos de reembolso no Shopee como receber seu dinheiro de volta seja no boleto ou no cartão de crédito aqui no meu canal tem um vídeo que eu explico sobre isso se tu quiser assistir o link vai estar na descrição desse vídeo olha só gente são capinhas bem diferentes que elas são quadradas pra deixar o iPhone com a cara dos aparelhos da Sony naquela época que tinha os Experian que eu amava amava de paixão olha só a gente coloca o iPhone e ele vai ficar assim quadrado gente olha que legal tão vendo fica bem quadradão achei muito linda essa capinha fiquei logo assim com vontade de ter uma quando eu vi a primeira vez olha dá uma cara nova pro aparelho tão vendo porque ele fica quadradão e essa combinou com a cor do meu aparelho o encaixe gente é perfeito apesar dela ter vindo assim amassadinha como vocês estão vendo mas não atrapalha nada quando você coloca no aparelho olha só como que ficou a vermelha fica com essas esquinas pontuda as saídas de áudio tudo perfeitinho tem até uns botões aqui do lado aqui também o encaixe é perfeito gente e eu paguei em cada uma delas em torno de 10 reais e alguns centavos gostei muito gente dificilmente você encontra capinhas desse tipo aqui no Brasil próximo pacotinho chegou pra mim com 31 dias paguei 12 reais e 78 centavos ai gente que legal a minha outra capinha da NASA essa daqui veio junto aquele socket pocket esqueci o nome disso aqui gente eu sou péssimo pra pronunciar palavras em inglês mas enfim tem o mesmo desenho da capinha como vocês podem ver a gente faz aqui puxa pra colocar atrás do celular e tem um adesivo aqui atrás também eu achei muito linda essa capinha principalmente pelas cores olha só encaixe perfeito dá um charme muito lindo esses botões com cores diferentes estão vendo gente ficou lindo próximo pacotinho chegou pra mim com 27 dias paguei 13 reais e 48 centavos uma capinha muito fofinha da Cingarela tema da Disney olha só que linda vou colocar aqui encaixe gente perfeito olha só que lindo que fica estão vendo dos lados botões aqui em cima os botões aqui também olha tudo perfeitinho aqui embaixo aparentemente sim cobre tudo tem até dois furinhos aqui pra você colocar aquelas alçazinhas na frente fica muito bonito e como vocês podem ver aqui atrás fica refletindo como se fosse vidro então dá um efeito muito legal gostei bastante dessa capinha último pacotinho chegou pra mim com 28 dias paguei 12 reais e 40 centavos ai gente que linda a capinha que eu comprei com o tema da Sailor Moon ela é transparente olha só que fofura gente que mimo a estampa muito bonita ops a estampa já retira o que eu disse tá descascando ai não gente que pena olha descascou tá ressecado que uó reprovada mas pelo menos paguei baratinho né é uma pena porque até então nunca aconteceu de uma capinha que eu comprei no Shopee ficar dessa forma descascando essa foi a primeira pelo menos eu não paguei caro né pena que já passou do tempo de pedir reembolso mas enfim gente vou encaixar aqui no meu iPhone pra vocês verem como que fica liguei sem querer aqui a lanterna deixa eu desligar aqui dos lados gente fica perfeitinho que tem esse detalhe rosa com amarelo muito perfeito encaixa os botões também olha perfeita essa capinha é uma pena que a estampa tenha descascado ai meu Deus que raiva vou tentar tirar logo tudo pra colocar outra coisa aqui algum adesivo enfim eu não resisti e acabei comprando mais capinhas é muito viciante porque lá no Shopee a gente tem uma variedade muito grande de capinhas a um preço muito acessível muito bom então eu comprei esse pacote que chegou pra mim com 25 dias o preço vai aparecer aí na tela pra vocês verem foram capinhas compradas na mesma loja mas vamos logo abrir porque eu tô bastante ansioso pra ver essas capinhas eu tenho aqui quatro capinhas começando por essa belíssima com esse efeito holográfico da NASA como vocês viram eu comprei várias capinhas da NASA e gente ela é muito linda olha isso olha esse brilho tão vendo ela é de silicone então é flexível e esse efeito como é holográfico é só um papel por dentro tá um papel meio plástico que a gente pode colocar em outras capinhas também a estampa é muito bonita ao toque você vê que tem uma certa qualidade algumas descascam com o tempo mas eu acho que essa aqui não até agora uma única capinha descascou que foi aquela da Sailor Moon vamos então para outra capinha essa aqui muito linda do Bart Simpson parece que grudou aqui o plástico tomara que não arranque a estampa também muito bonita olha a qualidade disso aqui você não encontra com facilidade essas variedades de capinha aqui no Brasil quando você encontra na verdade é tudo muito caro comparado com o preço do Shopee olha que lindo os detalhes aqui do lado gostei muito muito mesmo diferente da outra essa aqui é um pouquinho mais grossinha eu acho que foi até mais cara que essa aqui deixa eu colocar para dar esse efeito estão vendo dá para usar em várias capinhas e vamos para a quarta que é essa capinha da Alice olha como ela é fofa meu Deus olha o desenho o desenho não é um daqueles fiéis né a animação da Disney mas é muito bonito amei essa cor e o que mais me chamou a atenção além da cor que eu achei uma cor linda tem esse formato aqui do coração na parte da câmera então achei muito diferente eu gosto de acessórios assim únicos enfim capinha aprovada qualidade excelente ó tem uma certa flexibilidade mas parece que alguma coisa soltou aqui ops o coração é o coração ele é meio encaixado estão vendo ele é assim mesmo não quebrou não tá que ele tem um encaixezinho aqui ó e por último eu tenho aqui a da Bella da Disney muito bonitinha eu gostei muito desse tipo de capinha ele é muito confortável eu já tenho a da Cinderela que eu comprei na mesma loja e agora eu tenho essa violeta da Bella muito bonita qualidade excelente vocês podem comprar sem medo vocês viram né que eu comprei várias capinhas e eu tinha dito que o vídeo ia terminar mas não terminou porque agora sim eu estou em minhas mãos com o último pacote a última capinha que eu comprei porque eu não resisti o Shopee é um vício lá tem tanta capinha bonita com preço bacana que a gente acaba querendo comprar tudo e esse último pacote chegou pra mim com 34 dias paguei 15 reais nessa capinha eu vou abrir aqui nas pressas porque esse vídeo já está imenso eu comprei muito mais do que eu esperava comprar e aqui está a capinha a última que tem esse tema do Snoop eu não gosto muito dessa capinha que tem essas bolinhas aqui eu prefiro quando é vazado e não tem essa divisão porque as vezes a câmera acaba sujando e fica difícil para limpar a estampa de excelente qualidade muito bonitinho aqui do lado também tem mais alguns desenhos que não está focando olha só bem bonita mesmo e eu gostei amei agora sim essa foi a última capinha que eu comprei para o meu iPhone e se tu gostou do vídeo deixa teu like inscreva-se e ativa o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo um forte abraço um beijão e até a próxima tchau 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 tchau